Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Tony Azevedo, falando de amor Oi meu bem, que bom te ver, a gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpe a visita, eu só ouvi te falar, tô afim de você e se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Seu coração é meu e o meu é seu também